A sonoridade esteve no ar durante o recital Reencontros da artista Karen Kupas. Karen teve o primeiro contato com a música na Fundação Municipal de Artes de Montenegro. Posteriormente aprofundou os conhecimentos, cursando licenciatura em música na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ela compartilha seus conhecimentos musicais através de aulas individuais e como professora de música nas séries iniciais na Fundarte. Além disso, divide o que sabe sobre música com o público em geral através de recitais. A última mostra do trabalho dela foi conferida no Teatro Terezinha Petricardona, na Fundarte. Também participaram no espetáculo Rainy Ventes, Fernanda Rosa Machado e Regina Antunes Teixeira dos Santos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.